Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu gostaria de estar fazendo esse vídeo para mostrar para vocês todo o meu jardim, fazer um tour completo pelo jardim, mas eu confesso que ele tá precisando de uma boa manutenção, tô precisando carpir, ajeitar tudo, depois eu vou mostrar para vocês, mas é que eu tô com muito serviço, eu também preciso tá carpindo para fazer minha hortinha, tá meio complicado, o tempo aqui tá escasso, mas tudo bem, eu vou mostrar para vocês então um cantinho fofo que eu tenho aqui. Gente, não é o cantinho definitivo esse aqui não, as plantas estão aqui no tudo junto e misturado, algumas né, mas eu preciso fazer uma organização geral das minhas plantas, colocar tudo em seus devidos lugares, suculenta com suculenta, aqui tá tudo misturadinho nesse cantinho, gente, mas é que tem algumas tão lindas que eu quis mostrar para vocês. Gente, olha essa kiwi, que espetáculo, olha essa coloração, que linda! Eu comprei essa muda, gente, num vasinho, porque eu achei ela tão linda, ela tá uma arvorezinha, mas ela desenvolveu pra caramba depois que eu fiz o replante dela para esse vaso aqui. Não sei se a imagem vai ficar legal, gente, por causa do sol que tá batendo aqui, talvez dê uma claridade que não fique legal. Então, aí ela ficou linda, linda, ela não tava com essa coloração tão perfeita assim. Agora, pra mim, ela tá magnífica. Aí aqui eu tenho a colher de bronze, a colher de prata, que eu replantei aqui também, ó. Provisoriamente coloquei as duas juntas, mas vou separar também. Já tá soltando bastante brotação, olha, a de bronze nem tanto, mas a de prata cresceu pra caramba e tá soltando muitos brotinhos novos. Aqui eu tenho um pouco de tudo, gente, ó. Tem uma mudinha de coleus aqui, que eu preciso também replantar. Tenho até mini romã. Aqui eu tenho esse periquito roxo, que eu ganhei do meu sobrinho, uma mudinha. Bem pequena, também já tá precisando de um replante. E preciso também tirar mais estacas pra fazer bastante mudinha. Pra eu poder fazer uma forração com ela, vai ficar bem legal. Gente, eu tenho essa tartaruga aqui, que eu comprei, olha, de cerâmica. Olha o tamanho dessa tartaruga. Aí eu plantei essas duas suculentas aqui nela. E ela gostou tanto, que já me presenteou com hastes florais, olha. Três hastes florais e mais um bocado saindo aqui, ó. Aqui e aqui, tá tudo saindo haste floral, olha. Aqui também. E aí eu comprei também outra tartaruguinha dessa, pequenininha. Só que meu netinho pegou e arrancou a plantinha dela, então tá lá pra eu replantar. Essas duas galinhazinhas, gente, olha isso, que fofo. Essa outra pintadinha. Acho tão linda. Aí eu tenho essas bromélias, essa estrela aqui, estrela da terra, se eu não me engano, e essa rabo de coruja. Gente, essa rabo de coruja eu comprei, eu não sei se vocês lembram, mas eu já mostrei em outro vídeo. Eu já fiz várias mudas com ela. Daí olha isso aqui, todo cheio de muda esse vaso. Tá precisando já separar torceira, porque senão não vai ter mais espaço daqui a pouco. Ela é linda, né? Ela parece mesmo rabo de coruja. Aí aqui eu tenho beijinho também. Tem algumas outras mudinhas ali atrás. Precisando ser replantada. Aqui eu tenho aquela muda de dália, que ainda tá aqui com esses botãozinhos encruadinhos aqui. Não sei se vai abrir por conta do vasinho, que tá muito pequeno. Tem de tudo um pouco, gente. Olhem aqui. Mas vamos lá na frente, que eu quero mostrar pelo menos as rosas que estão abertas lá pra vocês. Vamos lá. Olhem a delicadeza dessa orquídea. Que tom lindo laranja. Que a rosa branca, gente. Ela já não tá tão novinha, logo ela vai despetalar. Mas olhem isso. Que coisa mais linda. Eu pordei as roseiras, pessoal, aqui. Olhem. Tá cheio de bruto novo aqui. Eu espero que na primavera elas estejam todas floridas. Já tem algumas com botão, né? Aqui. Aqui também. Ali atrás também, ó. Aquela pequenininha ali também, tá com botão. Acredito que vão ficar lindas daqui um tempo. Provavelmente em setembro, né? Que é o tempo... Que quando entra a primavera. Gente, eu tenho uma rosa ali naquele pneu branco. Eu vou lá mostrar o tom dela pra vocês. Vamos lá. Linda. Olha o meu canteirinho aqui de vincas. Vincas. Vários tons. E daqui eles caem as sementes. Já nasceu ali no meio das roseiras também. Olha. Coisa linda, né? Como a vinca enfeita um jardim. Dá uma passadinha aqui na rosa do deserto. É uma pena, gente. Meu jardim tá precisando de uma manutenção urgente. Olhem isso. Cheio de mato. Olhem o tom dessa rosa do deserto. Gente, que vermelho vivo. Que eu tenho uma 11 horas também amarela. Que eu ganhei a mudinha do meu filho. Plantei ela aqui. Já produziu sementes. Já coloquei as sementinhas aqui no canteiro. Essa eu comprei faz pouco tempo. Ela deu uma sentida de ficar aqui, ó, no sol. Deu uma leve queimada. Não sei se foi o frio, se foi o sol. Preciso passar ela pra uma bacia urgente. Tá cheia de botão. E vamos lá ver a rosa. Olhem isso, gente. O tom dessas rosas. Ela tem um tom bem amarelo, ó. Embaixo na pétala e esse tom vermelho. Olhem isso. Fantástica, né, gente? Ô, meu Deus. Quanta perfeição. Olhem, meus filhos, como estão enfeitando também no jardim. Esse jardim também é do Tudo Junto e Misturado. Tem várias coisas aqui. Várias plantas. Lindo, né, gente? Olhem a verbena vermelha também, como está. Deixei a mangueira aqui, molhando bem, porque tá muito seca aqui na minha região, viu, pessoal? Faz meses que não chove. Muito, muito seca. As plantas estão sofrendo um pouco. Aqui eu tenho o cambará lantana, né? Lantana, cambará, lilás. E ali são as verbenas vermelhas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Sem minha sombra tá parecendo tanto. Ali no pé do coqueiro, pessoal, aquele verdinho ali, ó. É uma muda de clitórea. Que eu plantei a semente ali, nasceu. E eu vou amarrar ela ali pra subir no coqueiro. Tem até pitai aqui, ó. Aqui um malamando. Tá sem flor agora. Deixa eu tentar mostrar ali pra vocês as verbenas. Muito lindas. Outra rosa. Cheio do outro lado pra mostrar melhor. As abelhas, as borboletas fazem a festa aqui. Plantas é tudo de bom, né, gente? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, gente. Vou terminar de regar aqui minhas plantinhas. Vou deixar vocês ali com a imagem maravilhosa daquela rosa. Quero agradecer de coração a todos. Todos os inscritos no meu canal. Em breve, pretendo bater um cá. E aí nós vamos comemorar junto. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.